Vem, meu amor, vem cá, mamãicinha. Vem cá, papai. Bela! Chega, mãe! Chega! Vem, mamãe. Eita! Pega, 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 mamãe. Pega, mamãe, pega. Pega, mamãe. Pega, mamãe. Pega, mamãe. Papai! Dá tudo. Tá andando tudo. Chega! Pega, mamãe, pega. Pega, mamãe, pega. Pega, mamãe, pega. Pega, mamãe. Pega, mamãe. Chega! Tudo a novo 마 교회, foi isso.